Então, na casa 4.1, eu represento a minha obra científica, autoral, que é o livro A Jogada, e também qual é o meu objetivo com o meu trabalho acadêmico. No caso, eu procuro levar minha pesquisa a uma das universidades mais importantes nesse mundo da economia, onde já passaram outros economistas estudiosos da teoria dos jogos, que é a Universidade de Chicago. Mas, no seu caso, pode ser outro tipo de centro de ensino, de pesquisa, tudo depende da área específica onde a sua obra vai se colocar.